Olá pessoal, boa noite! Começando mais uma Operação Mesquita já em 2023, obviamente, estamos aqui no segundo mês. Quer lembrar vocês que esse mês de janeiro foi muito bom, quero agradecer demais a audiência que todos vocês estão nos dando, né? Bom, gente, o seguinte, eu vou colocar para vocês hoje uma matéria muito bacana. Lamentavelmente, perdemos o nosso Edson Florentes do Nascimento, o Pelé, que eu, particularmente, ao longo da minha vida, já fiz muitas entrevistas, brincadeiras. Até teve um dia, muitos anos atrás, acho que foi no primeiro mês que eu inaugurei, que eu estreiei meu programa na Rede Manchete, na época. Eu fui para Santos, tentei invadir a casa dele, ele abriu a porta, a gente brincou, aí ele falou, a Mesquita entra, mas o equipamento fica fora. Eu acabei ficando, entre parênteses, meio amigo dele, enfim. Mas essa história, lamentavelmente, eu não tenho esse vídeo, eu não tenho lamentavelmente. Mas, enfim, gente, o seguinte, ele morreu no último dia 29 de dezembro e eu lembro que eu fiz uma reportagem no museu que já é super conhecido e agora está cada vez mais lotado. Fica em Santos, né? Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do Museu do Pelé. Eu, para quem não foi ainda, para quem não conhece, faço questão de novamente mostrar para vocês e convidá-los a entrar no Museu do Pelé. Tenho certeza que você vai absorver um pouco o que ele tinha na alma, o carinho, afeto, admiração, a simplicidade e a ajuda que ele deu a muita gente. Combinado? Com vocês, então, Operação Mesquita Especial, homenagem ao nosso grande Pelé, que está lá em cima batendo bola. Vamos nessa! Já te falei, está na hora de parar com essa ideia de querer ser jogador. Olha o pecado do meu pai, vou quebrar sua cara. Vai, vai, vai! Existe alguma assim? Negro jogando bola? Me diz um no mundo! Isso são as ideias do seu pai. Quem sabe o senhor não pode ser jogador um dia, hein? É. Quem sabe o senhor. Quem sabe o senhor não pode ser jogador? Aplausos Claro que o Pelé faz parte da nossa história, né, gente? Ó, é o seguinte, Mesquitinho, onde é que você está? Segura aí a bola aqui, por favor. Primeiro, daqui a pouquinho eu conto a história disso aqui para vocês. Mas isso que vocês estão vendo aqui é um lugar especial. E aqui dentro, quer ver só quem está aqui? Chega comigo aí, vamos entrando aí. Ó, tudo bem? Aqui que é o Museu do Ademir da Guia? Não. Não dá o Ademir da Guia? Olha o Ademir da Guia aqui, ó, mostra aqui, ó. Ademir e o irmão dele que é o da Guia. I don't believe, I don't believe. Ó, isso aqui é cheio de patrocinador, hein? Gente do céu. Olha o Pelé, na época não tinha isso aqui não. Na época não tinha isso aqui não. Mas olha só. Ah, gente. Ô, Pelézinho, meu rei. Ei, garoto, dá licença aqui, Pelézinho. Ai, Pelé, meu Deus do céu, que coisa linda. Gente, fala a verdade. Eu nasci, cresci, vivi vendo, curtindo e me emocionando com esse cara que está aqui. E esse museu que vocês estão vendo, olha só as imagens aí, está vendo só? Essas imagens que vocês estão vendo, são imagens do museu que tem uma história muito legal. Aliás, queria apresentar a vocês a filha do Pelé. Você é ridículo o que você fez. Você está bom? Tudo bem, Otávio, bem-vindo. Eu sou a Cuca Errador. Não, o seu nome? Cuca Errador. A Cuca? Cuca Errador. A Cuca, a Cuca Errador. O seu nome é Cuca. Cuca, a Cuca Errador. Ô, cara. Caraca. Cuca Errador. Cuca é o nome? Isso. E o Errador? Você é muito engraçado. Nossa, eu sou muito engraçado. O que é o seu nome? Onde você é? Espanhol. Fala, Gatálio. Como está? Bien? Bien. Pute Augusto, para você conoscerte. Primeiro o seguinte, resumindo, eu vou, Adora, eu sei que tem uma pessoa que vai me explicar tudo, né? Sim. Mas você faz o que aqui? Eu sou chefe dos equipamentos turísticos da Prefeitura do Sul. Agora, isso aqui é lindo, isso aqui, quem foi que fez esse Pelézinho? Conta aqui para a gente. Esse Pelézinho não, né? Esse Pelézão, né? Esse Pelézão. Ele veio do Museu do Futebol, ele foi doado para a gente. Bom, para vocês terem uma ideia, esse museu eu já vim aqui acho que duas vezes. Eu vim uma vez, quando foi em 80. É o quê? Quando foi? 2014. 2014, né? Aliás, temos imagens do Pelé aqui, é isso? Sim. Olha só, você está vendo as imagens aí, ele veio aqui na inauguração? Sim. Chorou muito, não? Ficou emocionado. Ficou emocionado, né? Com certeza. Agora, eu sei que ele tem essa caixinha de engraxate, que essa daqui é a minha, tá? Sim. E como é que ele cedeu para cá mesmo? Sim, faz parte do acervo dele. Aliás, deixa eu deixar com vocês aqui essa caixinha aqui, porque essa daqui eu quero mostrar depois para vocês. Bom, tudo que tem aqui é dele, obviamente, né? Com certeza. Tudo faz parte do acervo. E muitos, diz que vem muito turista aqui no mundo inteiro, né? Muito. Assim, os turistas eles ficam encantados, Otávio, às vezes muito mais encantados do que os próprios brasileiros. E para os navios aqui em Santos? Exatamente. Na época de temporada aqui em Santos é parada, escala dos navios. E assim, os turistas ficam super emocionados. Quem que já veio de famosão aqui? Além de mim. Não tô brincando, eu não sou famoso não. Olha, a gente... Você lembra, sim? Não me lembro, mas hoje é muita gente. Jogadores. Jogadores de futebol, jogadores de outros países. Para eles visitar o Museu Pelé é emblemático, né? É maravilhoso, né? Olha, isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é tudo como era na época, né? Claro, são épicas, né? Mas olha só, o Pelé usou tudo isso aqui, né? Isso. Olha, do Cosmos. Olha, do Cosmos, eu lembro. Isso aqui é do Bom dos Santos. Essa daqui é uma das primeiras que ele usou? Essa daqui é minha? Sim. É? Pena que eu não tenho ainda Palmeiras, né? Não. Eu brinco com ele, mas o Pelé sempre foi gentil comigo. Eu fiz algumas entrevistas com ele. Mas, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que está aqui no Guarujá, né? Morando aqui, ele mora aqui em Santos. Sim, é o Guarujá. Está passando um momentinho de saúde agora complexo, mas com certeza vai se consertar, porque ele é um cara que faz parte da nossa história e respeitado no mundo todo. Com vocês, Pelé Mesquita, daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha só no museu. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro correu Pelé e chocou. Radaio esportivo. Radaio esportivo. Me leve no gol do maior jogador do futebol do mundo. Pelé, o gol número meu. Puta que eu vi, Pelézinho lindo. Lhe amo, lhe quero, lhe desejo. Ai, que delícia. Gente do céu, vou contar com vocês. É muita emoção você chegar aqui. Eu vim aqui três vezes, quatro vezes, sei lá. Isso aqui é uma das obras mais lindas que eu já vi até hoje, gente. É inacreditável, né? E olha só. Quem está? Ô, meu querido, chega mais aqui, tudo bem? Estava esperando você chegar, chegou mais cedo. Prazer. Esse aqui é o pai, teu pai? Não, não. É adotivo. Por favor, apresente-se aí pro pessoal de casa. Paulo Monteiro, diretor do Museu Pelé. Paulo Monteiro, bom, é o seguinte. Primeira coisa, antes de falar um pouquinho no museu, quem fez essa peça aqui? Isso aqui tá maravilhoso, né? Isso aí foi um artista japonês que fez em Paris, em 1991. Mas o interessante é que, na verdade, o Pelé foi o molde mesmo. Ele entrou num cubo que nem esse, jogaram uma espuma. Quando começou, o Endresílio saiu por cima. Mas do corpo dele? Do corpo dele, perfeito. Ele ficou nessa posição. Uma coisa que eu percebi, aquele dedinho dele meio tortinho, é igualzinho. Tá perfeito. As veias dele. E depois fizeram o molde da cara dele também, inclusive dos dentes. É perfeito, cara. Então isso é o Pelé com 50, 51 anos de idade. Agora, uma coisa que me chama atenção, tá vendo ali os shorts dele? Sim. Tiveram que colocar os shorts pra frente, porque realmente o Pelé tem umas bolas. Puseram alguma coisa ali. Tem duas bolas dessas aqui. Duas bolinhas dessas aqui. É muita bola. Duas bolas e uma trave gigante. Que merda, hein? Seguinte, resultado, eu já falei aqui, eu já estive aqui diversas vezes, como eu falei. Dá um resumo. Vocês estão vendo as imagens aí? Olha só que maravilha. Tudo isso que você está vendo aqui, o que é? Olha que é onde é que nós estamos aqui. Dá um resumo aí. O museu está dividido em três partes. Aqui é a linha do tempo. Aqui conta a história do Pelé desde a infância até a conquista da Bola de Ouro. Toda a carreira dele. Nos outros andares, você tem uma exposição chamada Quatro Copas e Um Rei. Ok. E no outro lado, você tem uma parte para as exposições temporárias. Tem três andares aqui, dois? São sete mezaninos. Isso aqui é a história de Pelé. Olha só. Papai, que é a cara do Pelé, e mamãe. Certo? O pai do Pelé, o Dondinho, ele foi jogador de futebol também. Claro. E ele tem um recorde. Ele marcou cinco gols de cabeça num jogo só. E o próprio Pelé não conseguiu. Olha o Pelézinho aqui. Olha o Pelézinho aqui ou é isso aqui? É isso aqui. Isso aí. Esse é o Pelézinho, né? Cara, que loucura. Olha o Pelé aqui. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu vim aqui com a minha chamada, a minha caixinha de engraxate, e esta caixa de engraxate, gente do céu, é a caixa original de Pelé. Exatamente. Ele tinha quantos anos com isso aí? Ah, tinha uns sete, oito. O tio dele fez pra ele, e ele engraxava o sapato do pessoal na estação de trem em Bauru pra juntar dinheiro pra comprar um par de chuteiras e uma bola. E tá de brincadeira. Olha, gente, então aqui tem, esse aqui é também original, isso aqui é uma história legal também, né? É, isso aí o Pelé chegou em casa, viu o pai dele chorando, que tá ao lado do rádio, que tinha acabado de escutar que o Brasil tinha perdido a Copa de 50. Isso, em rádio é original. Pelé chegou pra ele e falou, pai, fica triste não, eu vou trazer uma Copa pra você. Nossa, Pelé. É, é exorante esse nascimento. Isso aqui também é original dele, que ele brincava. É bola de meia, ele ganhou dos amigos em 75, depois de parar no Santos. E olha ele ali, como ele tá todo magrinho, né, ali naquela foto, né? É. E olha ele ali, como ele tá todo magrinho, né, ali naquela foto, né? Esse aqui. Ele chegou, o pessoal lá de Bauru, ele chegou a jogar futebol de salão e deixavam ele jogar pro pessoal mais velho, desde que ele não passasse no meio da quadra. Agora, sabe o que eu gosto de Bauru? Não. Senta que lá vem a história. Meu pai nasceu em Duartina, que é do lado de Bauru. E quando eu fui pra lá, meu pai tinha um carmanguinha 70, aí eu fui pra lá, eu tinha 15 anos de idade. Aí eu peguei o carmanguinha, fui nas voltinhas que eu já andava, e aí eu, em Bauru, em Bauru não, em Duartina, perdi a virgindade. Mas que maçada. Isso é bom. É, pegadinha aí, é verdade. Fica pra lembrar. Bom, aqui nós temos, ah, isso aqui é a camisa do Bauru, que ele jogou lá em 75, depois de ter saído o Santos. É original? É original, ele jogou com essa camisa. Olha, tá vendo só? Uma curiosidade, esse aqui da foto. Qual dele? Deixa eu ver aqui. O penúltimo ali, que tá clarinho. Ah, que tá bacana. É o Valdemar de Brito, ele jogou a Copa de 34, e foi ele que trouxe o Pelé pro sol. Essas fotos aqui são fotos realmente originais, antigas. Aqui uma curiosidade, o Pelé já era campeão do mundo, morando na pensão ainda, ele e o Coutinho. Coutinho? E ela? Ela era dona da pensão. E o Pelé aqui? E detalhe que essa TV, ele ganhou por ter sido campeão do mundo, e ela tá aqui exposta. Ah, eu vou lá ver, eu vou lá ver. Essa TV tá ali em cima? Aliás, põe as imagens. Um, dois, e já. Esta televisão que vocês estão vendo, bota pra cá. Aqui, ó. Tá aqui, essa daqui, ó. Agora tá tomando crush, né? Olha só, o Pelé aqui de shortinho. Já campeão do mundo, fazendo seu café, morando na pensão. Olha só, onde é que foi isso aqui? Olha isso. 58, 59. E ele aqui, quem é ele aqui? Esse aqui é o Devanei, era um jornalista famoso, e que tem um museu aqui em Santos, Museu Devanei, que é das conquistas do futebol amador da cidade. E aqui, quem é esse aqui? A tia Jorge Cury, que tem pra dentro de Santos. Olha, aqui também tem mais os três aqui, ó. Zito, Pelé e Pepe. Nossa, 58. Nesse ano, sabe onde é que eu estava? No saco do meu pai. Porque eu nasci em 59. O pai! Pelé, o que é isso aqui? Estava na Copa do Mundo aqui, né? Isso, quando ganhou a Zizimeia também, ele vai passar. Vem aqui, abaixa aqui um pouquinho. Esse carro aqui era do Pelé? Ele ganhou o carro aqui? O Pelé ganhou a Mercedes, do próprio diretor da Mercedes na Alemanha. Ok, e aí ele bateu o carro? Exatamente. O Pelé, ele é muito bom no meio de campo, mas no volante não era. E cadê esse carro? Eu queria saber, cadê esse carro? Ah, esse aí já foi vendido, já não foi mais. E aqui também é outro carro do Pelé? Não, é outro que ele bateu. Nossa, o Mercedes bateu naquele outro dele. Não, gente, ele jogava, mas não dirige nada. E aqui, tem uma autoescola Miramar, no DKV. Aqui em Santos. E o Pelézinho aqui, sentadinho aqui no carro. Vamos embora. Olha o Pelézão aqui. Pelé servindo do Exército, destino aqui em Santos. Olha ele aqui. Que ano foi isso aqui? Isso foi em 58. 58? Olha o Pelézinho aqui, rapaz. Mas ele não era jogador. Sim, mas teve que servir também. Teve que servir também. Inclusive, ele tem gols marcados pela Seleção do Exército. Muita honra servindo o Exército. E eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida. Eu digo isso mais para os mais jovens. Você começou a falar, não era o Rei Pelé, mas tudo começou quando eu vim em 1958, campeão do mundo, com a Seleção Brasileira. e como eu tinha ainda a idade para servir o Exército, tinha 17 para 18 anos, eu fui servir o Exército. Olha isso aqui. Isto aqui, vou te fazer uma pergunta. Parte de chuteiras original do Pelé. Vou te fazer uma pergunta. Por que as duas na frente estão consumidas? Exatamente. Por que? Porque uma coisa que ele aprendeu com o pai dele é chutar com os dois pés. Não acredito. Hoje você vê grandes craques que só chuta com um pé. O Pelé, ele fez quase tantos gols de esquerda quanto que direita. Olha aqui, está todo mundo... Aqui, é o seguinte. Isso aqui é uma foto. Aqui, o Gilmar, não é o Gilmar? É o Gilmar. O Gilmar ali. O Gilmar ali. O Gilmar ali. O Gilmar ali vem a Libertadores e a foto foi tirada no chuveiro. E eu vou dizer para você uma coisa. O Pelé é meu, eu tenho a liberdade. O Pelé, ele... O Pelé? Ele não podia tomar banho pelado. Sim. Porque quando ele saía... Chamava a atenção. Não, quando ele saía do banheiro, raspava a pontinha do bingolinho no chão. Ha, 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 ha! Música Olha só, aqui ó, o Bob Kennedy, foi o Pelé do Maracanã Foi aqui que ele tava pelado Não, mas aí ele tava com a toalha Mas a toalha aqui, pô, olha só, tá cheio de coisa, que louco, velho Ah, essa mala aqui ó, a mala que tava com ele é essa mala que tá aqui embaixo, é isso não? Isso Mas já era do Santos já, né? Já Coisa organizada, né? Bom, vamos dar mais uma voltinha por aqui, gente, é tanta coisa pra mostrar Aqui, o Pelé com o Freden Reis também, foi um jogador de futebol amador E essa aqui? Camisa original Camisa original Aí você, imagina você vindo pra cá, você gosta de futebol, a emoção que você tem de ver tudo isso daqui ó Aqui as bolas que brincam, as homenagens pra ele Música Olha a chuteira como era zoada, no bom sentido Copa de 70, velho Copa de 70 Nossa, isso aqui, uma curiosidade Quanto vale isso aqui? Não tem valor Não tem valor, né? Não tem valor Aqui a camisa que ele usou na despedida da Associação Brasileira em 71 Não acredito Original Detalhe que o jogo das primeiras pedidas do Morumbi foi a primeira vez que usaram os três da camisa Tá vendo aqui ó, essa coisinha, isso aqui é tudo dele, ele deixou aqui, é isso? Isso Olha isso gente, a camisa, o bastãozinho e a coroazinha, aqui ó, é demais Aqui são cerca de 600 objetos que foram doados, olha a meia, a situação da meia, meia funhainenta Olha gente, tá vendo só, e mais aqui também, olha, é inacreditável isso aqui, essa camiseta aqui de que ano que é? É do original, isso aí já é dos anos 70, já é um pouco antes da descrição Não, não, para, 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 para O que que é isso aqui? Isso é a beca de formatura dele, que pouca gente sabe, mas ele é formado em educação física Não acredito Curiosidade isso aí, que é o Jimmy Carter, né, presidente americano, que me deu essa bola autografada pro Pelé e ela tá aqui Ah, essa daqui Olha aqui, Jimmy Carter, gente do céu Cacerona, bicho To my god friend Pelé, for you, best records Pray Sam, but the second time I have control the match Kisses and Pelé and Otavio Mesquita from Brazil Olha que legal, ele manda um recado pra ele aqui, né Gente, isso aqui é maravilhoso, é essa bola, é essa aqui Gente, vocês não tem a entender, a emoção que a gente sente Eu tô acelerado hoje Sensacional, né VEADO Bom, aqui, mais uma Uma curiosidade que a gente tem aqui no museu, a gente tem três certificados do Guinness Book Ah, qual que? Um tá aqui, que é um número de gols É, com 1282 gols É, o Guinness fala três, mas teve um book que foi anulado, então não é considerado, mas o Guinness considera três, mas oficialmente são 1282 Agora, essa foto aqui é maravilhosa, gente, olha esse, ó, só tem cara pica da galáxia Os maiores nomes do esporte da época Olha, o Pelézão tá aqui No meio, né, é o destaque, você fica no meio Cadê o de meio da guia, cadê o de meio da guia? Pois é Bom, gente, vocês estão gostando? Não, eu vou mandando, porque eu vou contar aqui pra vocês E aqui, o ponto alto A bola de ouro Essa bola de ouro vale por sete Por quê? Porque na época que o Peléz jogava, ele não concorria à bola de ouro, porque só concorria primeiro quem fosse europeu Anos depois, você não sabe ser europeu, mas tinha que jogar na Europa E não é europeu e nunca jogou na Europa Aí, em 2014, justamente fizeram uma reavaliação disso e viram que ele teria vencido sete vezes se concorresse Então essa bola de ouro é uma homenagem à carreira dele É essa bola que tá aqui com o Pelézão É essa daí O que você melhora eles? Recentemente, eu conheci esta linha de alimentos chamada Unique, fabricada pela Naurung Pois bem, meus animais amaram E eu fiquei tão encantado com os produtos que acabei me tornando sócio dessa empresa, né? Eu só consigo vender aquilo que eu compro Gente, os produtos são incríveis Temos as rações que são todas naturais, livres de transgênicos, livres de glúten São feitas apenas com ingredientes nobres, é verdade Temos também as comidas naturais que são feitas com 100% de ingredientes frescos E você pode servir pura ou até misturar com a ração, ok? Em breve, também teremos suplementos e snacks naturais Olha só, você encontra a linha Unique nos melhores pet shops e também na sua cidade E claro, nos melhores e-commerce Eu tenho certeza que vai acontecer Ah, tem também na Pets que você conhece, ok? É isso aí, pessoal Olha aí, meus amigos e minhas amigas Vamos falar de segurança para a sua casa, para a sua empresa e até para o seu prédio Explico para vocês Eu estou aqui na minha residência com a equipe da Gossil E para quem não sabe, é uma empresa com mais de 37 anos no segmento da limpeza E também da segurança Eles se preocupam em estar alinhados com as principais tendências para oferecer o melhor aos seus clientes Olha, eles investem em soluções completas desde demandas simples até as mais complexas Sempre usando inovações tecnológicas e sustentáveis com a otimização de custos Olha, eles trabalham com profissionais especializados em modelos de operação para cada tipo de cliente Na nossa gloriosa Gossil você encontra serviços de segurança patrimonial, portaria e controle de acesso Segurança executiva, bombeiro civil, recepção, copa, limpeza e conservação, limpeza técnica e até jardinagem A Gossil, a maneira mais segura de confiar Saiba mais e acesse aqui, www.gossil.com.br Ou você ligue para 2678-0600 Gossil vai cuidar da sua empresa, do seu prédio, da sua casa e claro, segurança geral Olhando aqui de cima para baixo, dá uma olhada nessa exposição aqui Aqui o que é? É tudo das copas do mundo? É uma exposição chamada 4 Copas e 1 Rei Que conta a história das 4 copas que ele participou 58, 66 e 70, né? E 62 também E lá embaixo Bom pessoal, é o seguinte, esta camisa aqui é mais uma camisa original Que final que é esta daqui? 58 58, pensa vocês que em 58 esta camisa foi usada por Edson Arantes do Nascimento Mesquita Despeça comentários, né gente? É maravilhoso isso aqui E junto aqui tem a taça russa, que os russos iam dar para o jogador que mais se destacasse da Rússia Só que ninguém se destacou, ele sabe que não é Agora, e essa televisão aqui que eu não estou entendendo A televisão é aquela que estava na foto lá embaixo Ok, senhoras e senhores E ela já estava amarela? Já era amarela? Já era verde e amarela Então, todos os jogadores campeões do mundo ganharam uma igual Vamos relembrar Ela era dona da pensão E eu falei aqui E detalhe que essa TV, ele ganhou por ter sido campeão do mundo O mundo dela está aqui exposto Ah, eu vou lá ver, eu vou lá ver Será que funciona ou não? Devia ter para funcionar, né? Você lava Maravilha, né? Bom, estão gostando ou não? Vambora Pessoal, só para vocês entenderem a origem disso aqui Dá uma olhada, isso aqui é de 1900... 1867 1867, olha como é que é isso aqui, gente 1800, olha, tudo bonitinho Ih, tem uma pedrinha que quase vou tirar aqui que pode ser que caia, né? É verdade Cuidado, isso aqui é que não acompanha Para não cair Pedrinha Ah, o que é isso aqui? O cobertor dele Olha aqui Cada jogador tinha seu cobertor personalizado Coisa louca, rapaz Muito legal, né? É muito interessante Oh, Rosa, levanta a saia A saia de veludo Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo Adoro Você está rindo porque você não conhecia essa música Essa música eu não conhecia Agora, só para entender Portugal, no começo de 66... Em 66, Portugal eliminou o Brasil da Copa do Mundo na primeira fase E aí que está E aí, o Rosa, levanta a saia E aqui, isso aqui é uma foto da revista Realidade, né? Isso, antes da foto E é original E quem que deu isso aqui para ele? Ah, isso aí Ah, a revista que fez, né? Bom, gente, olha aqui Ele estava em Londres aqui, não? Isso Nossa senhora, olha só Imagina Quem que era? Não lembro os nomes aqui É o Pelé Você sabe o nome? Também não sabe Tem uns óculos Enfim, chico Pelé, Belim É, olha só Todo mundo aqui bem vestido Olha como ele era bem vestido, cara Aqui, olha aquilo interessante Eu não lembrava, ó Orlando, Manga, Brito O Brito, o Brito está vivo? Quem que está vivo? Não, né? Não Não, o Brito está vivo Quem que está vivo aqui? Acho que é ele Rildo Fidelis Pelézinho Silva Lima Jairzinho Jairzinho está Jairzinho já está bom Olha só O Jairzinho veio aqui? Ah, eu não sei Vamos embora Aqui uma curiosidade Os Beatles queriam ter encontrado o Pelé Ah, está de brincadeira E a... Os Beatles queriam ter encontrado o Pelé? É, só que o pessoal da delegação não permitiu Por quê? Porque falou que ia tirar o foco dos jogadores Ah, para E aí foram eliminados a primeira fase assim mesmo Vocês entenderam? Eu repeti para vocês Os Beatles Os trapalhões lá da Inglaterra Queriam ver o Pelé Queriam ir ao Pelé Eu pedi para ele ver Não, eles queriam ir na concentração do Brasil E não E os caras não deixaram Não foi autorizado Porque ia tirar o foco dos jogadores Tirar foco E perderam a capa E perderam na primeira fase não, gente Você lembra isso? E a taça também sumiu Foi roubada Ai, cacetada A taça sumiu E esse cachorrinho aqui O Picles Encontrou no arbusto E aí como prêmio Ele ganhou ração Controu o quê? A taça Você é burro? E a taça que foi roubada aqui A Júlio Rimeira Essa taça foi O cara que roubou Quem roubou essa taça? O que você acha que é? É estranho, né? Porque eles falam que ela foi derretida Mas nunca apareceu os lingotes também Então é bem possível que ela não tenha se derretido Porque era de ouro Era ouro real Ouro, ouro mesmo Mais de 20 quilos Por aí que você disse Isso é tudo burrice Não, mas menos Mas assim Mas era ouro, ouro Puro E é possível que ela esteja na casa Ela ficava onde? Ela ficava na CBF E aí alguém entrou lá e pegou Dizem Que por curiosidade, né? Não sei se é verdade ou não Que a original ficava exposta E a réplica ficava num cofre Que era pra enganar o banheiro Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Bom, vamos encerrar na Copa de 70? Vamos embora Vamos embora 1970 É isso aqui ou não? Exatamente Dá um resumo Aqui você tem o jornal do... Chuteira dele? Chuteira chuteira Agora soube que tudo que ele tem ele está vendendo, né? Não, na verdade ele já leiluou Ele tinha um acervo de cerca de 2.500 peças Nossa Cerca de 600 de janeiro pra cá E o resto já foi leiluado lá na Inglaterra Nossa senhora E vale fortuna, né? O que ele tem em casa é pouquíssima coisa Qual a sua opinião? Qual é a peça mais valorizada que ele tem? Se é que ele vendeu alguma? Você sabe de alguma história? Olha, o que eu digo... Bom, o que acho que talvez seja o mais valorizado Que ele vendeu A própria réplica da Jules Rimet Que ele tinha uma de ouro perfeita também Ele sabe o que ele vendeu ou não? Ninguém sabe Não sei Porque isso foi em leilão E muitas vezes o próprio comprador não aparece Quando você for em casa eu te mostro Porque ele está em casa Eu que arremeteço Eu não entendi o que ele falou Tchau, Pelé Beijo, te amo E até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti